Ok Google, quero ouvir música. Ok, música em YouTube Music, aqui está. Ok Google, aumentar volume. Ok Google, pode parar. Então galera, estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês aqui o seguinte. Nesse leitor aqui da Soundbar, aqui passa o som do B-Atmos. Então quero tirar uma dúvida com vocês aí galera, hoje vai ser minha prova real, por causa de que? É o seguinte, vou tentar ser bem breve. Eu já liguei o Xbox, o Xbox Sony X, diretamente na entrada HDMI aqui da Soundbar. E quando eu ligo aqui na TV, a imagem não aparece na tela, de forma alguma. A caixa, a Soundbar não veio o cabo HDMI. Eu tinha um cabo HDMI aqui em casa, eu utilizei ele aqui, cheguei até a utilizar também o do Playstation 4, na entrada, na entrada ARC, né? Porque a banda larga do cabo do HDMI do Playstation é superior, né? Então, eu acredito que é 2.0, então eu acredito que passa todos os dados que é necessário. Mas acontece que, infelizmente, a imagem não apareceu na televisão. Então, eu resolvi comprar esse cabo HDMI aqui, né? Até fiz um vídeo mais cedo, quando eu estava no meu trabalho, para perguntar a vocês se quando você liga a entrada HDMI IN, né? Aqui no Soundbar, se a imagem aparece na televisão, né? Porque aqui não apareceu, eu tive que ligar, para poder aparecer, eu tive que ligar o Xbox no One Connect, que fica aqui embaixo, aqui, entendeu? Eu tive que ligar o Xbox, o Playstation, o Xbox clássico também, tudo na entrada do One Connect, né? E o cabo que eu coloquei aqui, da HDMI ARC, também está na entrada 4, que é a entrada ARC da One Connect. E também não mostrou. Então, galera, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar ali de baixo as entradas, para vocês verem. Como vocês podem ver, aqui no aparelho, possui três entradas. A entrada óptica, a entrada ARC, que eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, aí, ó. A entrada ARC e a entrada HDMI. Então, eu liguei diretamente o Xbox aqui, né? Nessa entrada aqui, e não aparece imagem na tela, né? Eu queria saber com vocês, se ligando aqui, aparece a imagem, né? Porque, para mim, aqui, não apareceu a imagem. Então, eu acredito que isso aqui esteja com problema, né? Só pode ser. Eu vou colocar aquele cabo ali, que tem uma banda larga muito maior, naquela entrada ali, para ver se vai dar certo, né? Então, eu vou dar outra pausa aqui e já volto, galera. Como vocês podem ver, eu já conectei o cabo aqui, já, tá? Aí, que é o cabo novo. Tá vendo? Já está conectado aí na entrada ARC, né? E, vamos fazer a experiência aqui. Vou agora virar a caixa, a ação de bar, para fazer o teste, ver se está tudo ok, galera. Valeu? Já volto. Eu esqueci de mostrar para vocês, né? Que eu, na verdade, tinha que ligar também o Xbox aqui. Porque foi assim que eu vi, no YouTube aí, no canal Games e Debate, ele ligou o Xbox na entrada HDMI IN, né? Essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui do Xbox, ele ligou aqui. Por causa de quê? Porque quando está a caixa de... Está ligada ali, né? No vídeo dele, que ele mostrou, apareceu lá na tela, que fica passando aqui, é que a caixa está virada ao contrário agora, no momento. Deixa eu dar um pause aqui, rápido. Aqui, voltando. Nesse visor aqui, quando estava assistindo conteúdo em Dolby Atmos, aparecia aqui que estava assistindo conteúdo em Dolby Atmos. Então, eu já coloquei vários vídeos aqui, do próprio aplicativo que tem ali no Xbox. E, infelizmente, não aparece escrito Dolby Atmos, entendeu? Não aparece de forma alguma Dolby Atmos. Então, eu queria... Eu vou tirar essa dúvida agora, né? Vou ligar ali o videogame e vou mostrar aqui para vocês se vai realmente aparecer a imagem. Já volto. Pelo que eu estou vendo, nada deu certo. Está vendo? Essa é a entrada que fica o Xbox ligado. Está conectado no One Connect. O Xbox está conectado na entrada HDMI 1. O Playstation 4 na entrada 2. A som de bar está conectado na entrada 4, que é a entrada Arc, né? E o Xbox ali está ligado no vídeo componente. O Xbox Klaxo está ligado no vídeo componente, né? Eu vou até mostrar aqui na tela, para vocês verem, né? Assim que eu liguei, já sumiu a imagem. A imagem aqui, que fica aqui do lado, fica... Vou até ligar o Playstation 4 para vocês verem. O Playstation 4, ele desconectou dali, porque eu acabei que... Sem querer ir lá na hora ali embaixo, aqui no One Connect, eu tirei o conector do Playstation ali. Está vendo? O Playstation está ligando. Ele está mostrando ali, né? Olha lá. Ligou. O Playstation ligou, né? Apareceu ali o símbolo do Playstation. O símbolo do Xbox também estava ali do lado do Playstation ali. Só que ele acabou de sumir. Então, agora aqui, ó. Vou mostrar para vocês, aqui, ó. O som de bar está ligado. Está na entrada ARC. Aqui, ó. Está na entrada ARC. E não tem... Nenhuma... Imagem no momento ali aparecendo na tela. Vamos procurar aqui, ó. Está vendo ali, ó? Aqui, do lado... É a entrada do... Da som de bar. Vou colocar aqui. Não aparece nada. O videogame está ligado naquela entrada lá. Né? Na entrada IN. E o cabo novo, que eu acabei de comprar, está conectado na entrada ARC. Entendeu, galera? E, ó lá. Ó lá. Som de bar. LG som de bar. HDMI 4. Sem sinal. Aí, número 1. Verifique as conexões de cabo e as configurações do dispositivo de entrada. 2. Pressione. Sou-se no controle remoto para selecionar o dispositivo de entrada... É... Da entrada conectada. Né? E... 3. Para ouvir o som da TV, dê um dispositivo de áudio. Conecte o dispositivo de áudio à porta 4. 4. É o que está... É o que está feito. Está conectado lá. O videogame está ligado. Aqui, como vocês estão vendo aí. Está ligado. Mas, infelizmente, a imagem não aparece. A imagem aqui não aparece. Tá vendo? E eu não sei o que fazer, mas... Sinceramente, não sei o que fazer. O som acho que nem está conectado ali. No... Deixa eu ver aqui a entrada de som. É. Entrada de som está. Está reconhecido ali, ó. Receptor HD de som. Né? Quer dizer, se eu botar aqui na Globo... Aqui, ó. Ó. Vou botar aqui no... É. Vou botar aqui na Globo para vocês verem aqui rápido. Aqui, ó. O som do cabo está saindo aí, ó. Está vendo? O som está saindo aí, ó. Mas eu queria que o Xbox... Né? A imagem dele, já que ele está ligado diretamente aqui... Desse cabo novo... Está conectado diretamente... Aqui, ó. Eu vou tirar aqui do... Vou tirar aqui, né? O comercial aqui. Vou deixar aqui no Playstation 4. O Dard falando. O cabo da entrada 4 aqui... Vocês podem ver ali, ó. Vou até dar uma clareada, mas não dá. Não dá para clarear mais do que isso, ó. Mas você está vendo aqui o cabo dourado aqui, ó. Ele está conectado aqui na entrada Arc. Que é aquele cabo que eu conectei ali. Mas, infelizmente, a imagem não aparece, velho. É realmente decepcionante isso, né? Gastei dinheiro à toa. Gastei dinheiro à toa. Comprei um cabo aí... Com uma banda larga de 2.1, né? Passa 48 gigas de dados aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Aí, ó. Passa 48 gigas. Está vendo? Por segundo. Esse cabo aí, ó. E, infelizmente, gastei dinheiro à toa. E eu acho que meu som de bar nessa entrada HDMI está com defeito. Porque eu vi no YouTube A rapaziada reproduzindo o som Dolby Atmos. E aqui embaixo, aqui, fica aparecendo o som Dolby Atmos. A qualidade do som, quando está sendo reproduzido com o Atmos. A qualidade é realmente espetacular. Não tenho o que reclamar disso. Mas, não aparece, né? Agora eu vou ligar o Xbox. Já que esse cabo aqui, né? Não teve nenhuma utilidade. Vou deixar ele conectado realmente no Xbox, né? 2.1, né? Deixar conectado no Xbox. Não vai servir de nada, mas, infelizmente, eu vou deixar com ele. Vou dar outra pausa aqui e vou mostrar pra vocês. Conectei o cabo ali, né? O dourado, ó. Está vendo aí, ó? Ele está. Apareceu aí o Xbox. Ligado na tela. Está vendo? Está aí ele ligado aí, ó. Mas, né? Vou deixar ele ali no lugar desse daí. Infelizmente, não era o que eu queria, né? Mas, eu queria que realmente a imagem daqui saísse ali, né? Da som de bar. Da som de bar saísse na... A própria imagem aqui na som de bar, ela reproduzisse na TV. Mas, não fez isso. Então, eu vou... Vou acabar de ligar aqui tudo, aqui, novamente. Voltando aqui, está vendo, galera? Então, aqui nessa parte aqui, ó. Está HDMI e áudio ali, né? Ali no canto não aparece, ó. Qualquer... Quer dizer... Vou colocar qualquer opção dessas aqui, né? Tipo... Estéreo 5.1 ou 7.1. É... Não funciona. Tipo assim, ó. Vou botar aqui, ó. Saída... BitStream. Que eu já vi falando, né? Hdm... Saída... BitStream. Olha o que acontece. Dá esse erro aí, ó. Está vendo? Não aceita. Então, tem que deixar... Hdm estéreo. Então, aqui... Se vir aqui também, ó. Aqui tem que deixar nessa opção aqui mesmo. Para poder dar essas outras duas entradas aqui, ó. Aí, aqui tem... DTS Digital SoundRound ou Dolby Digital, né? Eu escolhi aqui... Antes eu tinha colocado a DTS Digital SoundRound, né? Mas eu vou deixar aqui nessa digital... Dolby Digital, né? E aqui do lado, né? Aí, ó. O formato do Dolby Atmos só aceita pelo... Aqui, ó. Está vendo aí? Usar HDMI ou fone de ouvido, né? Aqui embaixo, né? Mas... Não desce. Aqui, ó. Usar HDMI ou fone de ouvido de... É... Fone de ouvido de áudio... De áudio óptico. Né? Se eu botar ali... Aí apaga... Apaga aquela opção ali, ó. Né? Apaga aquilo lá. Está vendo? Fica tudo apagado. E aí... Fica escrito isso. Aí se eu for lá no aplicativo, né? Aqui no aplicativo aqui, ó. E vou ouvir um áudio aqui. Um vídeo, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui no aplicativo Dolby. Caraca, acho que tem uma coisa baixando ali. Se tiver um negócio baixando ali, eu não vou conseguir reproduzir. Porque a minha internet é lenta. Pô, tem uma merda de um conteúdo baixando aqui, ó. Ah, não. Está baixando não. Está não. Enganei. Então vamos lá no Dolby Atmos. Vamos ver aqui, ó. Aqui é onde eu faço o teste. Então, quando eu estiver reproduzindo ali, ó. Teria que aparecer aqui, nessa parte aqui, Dolby Atmos, né? Quando eu estiver reproduzindo um conteúdo ali. Então, mas primeiramente, eu tenho que vir aqui em produtos. Está vendo ali, ó? Aí está falando... Foi para cá direto. Calma aí. Produtos. Ali está falando que é pelo headset. Está vendo? Pronto para usar no headset. Aqui do lado não aparece. Está vendo? Que é o home. Ali é o seu... O HDR, né? Está vendo? Está ali ligado. Está aqui ligado. Mas vamos ver agora se quando eu for ver um conteúdo ali de vídeos. Se vai aparecer a... Que ali embaixo aparece escrito Dolby Atmos. Vou escolher aqui um... Um conteúdo aqui. Deixa eu ver. Vou botar esse aqui do Tomber... Tomber Heider. Que ele tem bastante qualidade. Esse aqui, ó. Como é que a internet quer ler? A internet quer ler. O barulho que está aparecendo lá na televisão, lá. O outro som que está aparecendo é outra qualidade. Mas não aparece de forma alguma ali, ó. Não aparece nada. Aí, se eu venho aqui, ó. Se eu venho aqui... Nas configurações... Aí eu venho aqui em saída de áudio... E desativar aqui... Vai ficar daquele jeito, né? Está configurado o fone ali, ó. Né? Vocês viram ali. E agora eu vou lá... Ver o mesmo vídeo. Ó. Ó. Aí ele fala... Que o... O vídeo... Ó. Esse vídeo não está... Com a experiência do Biak. Mas o barulho continua do mesmo jeito, né? Ó. O mesmo barulhão. Aqui em cima, se você for ver, ó. É... O headset não está configurado, tá vendo? Ele não está configurado. Pô. E só vai aceitar... Quando eu colocar... O cabinho do... Do fone aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Colocar aqui... Ele vai reconhecer. Quer ver? Quer ver lá em produtos agora? É... Não apareceu. É... Agora ele não... Não apareceu ali. Não sei por quê. Era para aparecer. Deixa eu ver. De novo. Ele está ali. Do Biak. Mas... Ali ele não apareceu. Configurar. Eu acho que agora tem que marcar ali. Porque antigamente não precisava marcar aquilo. Agora está pedindo para marcar aquilo lá. Está vendo? Está pedindo para marcar. Então... Ali agora reconheceu, né? Quando está marcado ali... Aí reconhece. Estou com o fone ali conectado. É outro... É outro... É outro vídeo. Está vendo? Do Biatmos. Está vendo? Não aparece nada escrito ali na tela. Mas aqui, ó... Não aparece, galera. Está vendo? Não aparece. Infelizmente, eu não sei. Eu queria... Agora eu estou usando aqui, ó. Esse cabo que está ali é o cabo do Xbox. Que está sendo conectado ali. E o cabo de 8K está... Está aqui, ó. No Xbox. Está vendo? Deixei ali no Xbox, né? Infelizmente... Mesmo que eu coloque lá na outra entrada, lá, galera. Ali, ó. Na outra entrada, não funciona. Não está funcionando. Colocando lá na outra entrada a imagem. Não aparece na televisão. E... Não sei o que fazer. Vou encerrar por aqui. Não sei o que fazer.